Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Leste aqui, ó. Leste? Tá. Como assim você acha, cara? Calde som. Ai, tá dentro da um pano! Coralho! Tem dois minutos que tá me notificado. Cal torta, cara. Olha a minha. Tira a cara, mano. Não passa a cal que eu não sabe, mano. É, mano. Essa cal foi meia torta, viu? Mano, calde som. Eu não vou olhar do lado, velho. Eu não vou olhar do lado, cara. Eu não tô fazendo churrosinho. Eu não tô fazendo churrosinho. Eu tô fazendo churrosinho. Eu tava lá com o Rasparsinho. Eu tô com o Michael Jackson. Tá jogando em fecha. Vai tomar no cu, cara. Não é possível, velho. Faldi som. Faldi som. Faldi som.